Na memória da África e do mundo, pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, o estado é junho, para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Milhões de braços